A mente é tua, não é de ninguém, é somente sua Deixa eu falar uma coisa pra vocês Nunca vou usar e dizer que estamos em pequeno nome hoje Porque pra Deus não tem nome hoje Os 300 faziam parte de um grupo de 32 mil homens Mas Deus pegou 300 Pra influenciar uma geração em dia Pra mostrar que não seria nem 32 mil, também não era 300 Era a unção de Deus Era a presença de Deus Então deixa eu falar uma coisa pra você Adore aqui Clame aqui Atrai a presença de Deus aqui Quanto ao que tiver de fazer lá fora Ele vai fazer, em nome de Jesus Se preocupa com a presença de Deus aqui Se ocupa da presença de Deus aqui Amém, não, amém? Então canta comigo ao Senhor Agradeço ao Senhor Somente assim A glória é tua A glória é tua, totalmente tua Não há de ninguém Pra sempre, amém A glória é tua, totalmente tua Não há de ninguém Pra sempre, amém Pra sempre, amém Amém Quando os teus braços de glória É o nome do Senhor Amém 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 Pequeno que ora, pequeno que adora Vem que se humilha, não busca a glória Não larga a espada, vigia Confia em todas as horas Em ti sou mais que vencedor Mas a glória é tua, totalmente tua Não há de ninguém pra sempre caber A glória é tua, totalmente tua Não há de ninguém pra sempre caber A glória é tua, totalmente tua Não há de ninguém pra sempre caber A glória é tua, totalmente tua Não há de ninguém pra sempre caber Aleluia E os descendos cantam, e os descendos adoram Aleluia Deus está lutando pelo teu povo Aleluia Pisa na cabeça, me livre aí, meu Deus Vai, 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 vai Aleluia 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 A reunião de adoradores, que é nojo, gente Aleluia Aleluia